Tem uma lenda que agora vou te contar Havia um homem que adorava matar Seis almas tirou e logo se revelou Fala galera, beleza? Aqui é o Anderson Gamesplay na hora de trazer mais um vídeo pra vocês de Five Nights, de Fred, mano, daquele jeito Vamos continuar, mano, na parte 2 aqui, mano, peraí, aí, parte 2, continua, mano, aí O link do primeiro vídeo vai tá na descrição, galera, se vocês não viram do Five Nights, daquele jeito, mano Vamos vir aqui agora, mano Galera, se eu vou dar uma pausa aqui, mano, que meu celular tá descarregando Bom, galera, olha aí pra você ver que vem na lanterna, tá, mano, eu juro Ai, bucita Puta que perdão, Jesus Galera, mano, cês viram, mano? Ai, perdão, velho, perdão, galera, nossa, mano Que susto, mano Véi, bem na hora que eu busquei o carregador que eu coloquei, mano Porque senão eu ia tomar um susto que eu nem ia saber, mano Caralho, que susto, mano É, a noite 2, galera, não é igual a chave que era, não, mano Nossa, que susto, velho Mano, perdão, galera, nossa, ai, tal, no, partindo de cima, mano, agora eu vou ficar mais esperto, mano Opa, aparece, deixa eu ver Mano, eu nem, tio, galera, eu nem gosto muito desse jogo não, mano Igual eu falei no outro vídeo, no outro vídeo lá Eu não gosto desse jogo muito não, mano Eu tô jogando só pra quem gosta, né, mano Pode tá vindo aí E rindo bastante, mano Esse lá tá, tipo, tá até travando Mas tá bom, galera, vai dar certo Deixa eu ir nessa porta aqui Nossa, galera, 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 galera Mano, vocês viram alguém no canto ali? Ô, velho, eu até arrepiei aqui, vocês viram? Não, mano, volta esse vídeo devagar, galera E olha na hora que eu abri a porta e fechei Aí, bosta, ô, bosta Bosta, velho Nossa, mano, que bosta, mano Nossa, que jogo foda, velho Não, tipo, que eu não gosto muito não, mas esse jogo é foda, maluco Mano, que susto, eu até arrepiei, mano Eu vi alguém no cantinho, galera Agora eu vou ficar mais esperto, mano Na hora que eu... Tipo que eu ver alguém no canto, eu vou sair vazado Mano, eu não vou passar pra noite 3 hoje, não, mano Senão eu vou ter que fazer aqui a continuidade na noite 2, mano Porque... Eu vou gravar mais de 10 minutos Durante Friday, 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 não Mano, olha aí Que bosta, mano Ó, mostra, que pena isso, mano Caralho, eu nunca susto em gostos de ser no primeiro dia, mano No segundo, quer dizer Mano, eu foda que aquela lanterna meia começa a piscar e... De uma vez, pega aí, eu não entendo o que que eu faço Ah, Maria, eu tô tremendo, galera Não sei nem como é que eu jogo, mano Bem nesse canto ali, mano, ó Aonde é que ficou o abajur ali, mano, que eu vi o cara Vocês devem ver melhor, eu vou... Volta esse vídeo Ah, esses monstrinhos aí, mano No primeiro... Não, a primeira vez que eu fui jogar, tipo, que eu assustei, tá ligado? Mas... Nesses monstrinhos aí, eu não tenho medo não, mano Ah, Maria, você tá doido Olha esse robôzinho O robôzinho, mano, é um tipo que... Olha a carinha dele, não sei de nada Deixa um robô bonitinho E tal, olha a carinha dele, mano Não sabe de nada desse robôzinho, não, mas... Olha aqui, esse celularzinho Parece uma minhoca, uma barata esmorrachada no chão, você vê Isso, mano, já é só uma hora da manhã Deixa eu descer aqui pra vocês verem Belezinha Isso, uma hora da manhã Vamos tá movimentando aqui Vamos entrar aqui, que eu sei que não tem nada Ai Galera Galera, o que que eu faço? Tipo, eles... Eu tava lá, vocês mesmo viram, mano Olha, eu... Nossa, eu arrepiei Opa, opa Opa Alguém vai me pegando Eu não posso ficar parado Galera, eu fui lá Mano Você viu? Eu fui, mano Eu fui Ué Ai, Maria Mano Galera, eu... Não, eu não tô... Caralho Alguém, ela tá piscando Ai, porra É o bichinho da mola, véi Ai, bosta, mano Esse eu não assustei não, galera Mas o outro eu assustei, mano Não ia apagar a luz não Aquele bicho na minha frente Mano, peraí Foi aquele bichinho Ah, não, galera Não gostei não, mano Esse jogo aqui Ah, eu não passo, mano Continuação noite 2 Caralho, mano Olha, arrepiei todo aqui, véi Galera, você deixa... Mano, eu tô cansado, mano Acordei agora Galera, vocês deixem seu like aí Se inscreva-se no meu canal Se você não é inscrito, mano Estoura o dedo no like Estoura o dedo no like Estoura o dedo no like Daquele jeito E comenta se gostou do... Do vídeo, mano Que esse vídeo Eu vou falar com você, mano Eu passei um susto da porra Ah, mano Esses bichinhos aqui Tipo que eu não tenho medo não, Zé Mas na hora que eu entrei aqui Que eu vi a lanterna assim, ó Meio... Tá ligado? Meio piscando assim e tal Móiado Ah, galera Que nós brincamos, irmão Ó Opa Quer ver? Olha lá pra você ver Olha lá Eu não tô gostando Olha aí pra você ver Ô, galera Eu vi isso Eu vi que tinha alguém ali no cantinho Nossa Por que eu não saí? Eita Porra, mano Caralho Eu assustei aqui, mano Que tipo Eu tava esperando já, né, mano Mas eu assustei Que eu bati o pé aqui na minha cama Que eu falei com você Ah, Maria Que dor Mano de Deus Mas eu vou falar com você, velho Nossa, mano Muito foda, velho Caralho Da merda Mano, agora eu vou passar Eu não saí da noite 1, mano É Eu não saí da noite 1 aqui Né No segundo jogo, beleza A segunda parte Mas se eu não tá conseguindo Eu vou tá fazendo Terceirinho Terceirinho Esse bicho não vai deixar Um par mais, não É Que bicho que pegou Naquela hora, hein Mano Caralho Mano, eu só tô presente No canto, mano Nos canto E se eu ver alguém Nos canto Eu já vou sair rasgado E vai achando que eu vou lá Uhum Espera aí, tá Olha lá Não tô gostando, não Você viu Minha latina Fiscando Enfraquece Olha lá De novo Ah não O que que eu vou fazer Vou na janela Vou ficar aqui E se eu voltar pra trás Eu sei que eu vou perder A 1 hora da manhã Olha lá Olha lá Pra vocês Ver Ah não No jogo Eu ainda tô piscando Olha lá Pra você ver Galera Ai, buça Mano Perdão, Deus Caralho Se eu voltar pra trás Eu morro, galera Eu vou ficar aqui É ter Fica iluminando, mano Eita, porra Ai Mano Vai cagar Bicho feio Do caralho Porra Merda, sou Caralho Dos infernos Ah, Maria Galera Tipo que Vocês mesmo Viu, mano Eu assustei pra caralho Primeiro eu assustei mais Saiu um palavrão Vocês me desculpem aí, mano É Eu vou até Tentando Tirar ele e tal Mas, mano Não Não dá pra jogar Esse jogo não, mano Ele não sai da noite 1 Ah As coisas ficam tremendo aí Eu não sei o que que eu faço Se tivesse uma A doze Que eu ia estourar A cabeça que bicho Mandar ela do outro lado Olha lá Olha lá Me pegou Quase que pega Nossa, mano Vocês viram no cantinho, mano Vê nos cantos, galera Vê atenção Nesse jogo nos cantos, mano Ai, tá bosta Olha, arrepiei de novo, mano Ai, Maria Mano Não vai adiantar, tá ligado Mano de Deus Não vai adiantar Ai, caralho Quer ver Vai me pegar aqui, ó O que que vai adiantar Eu tô aí no canto Olha lá Minha antena vai crescer Você viu que dá um tapa lá, né Mano Não sai de uma hora da manhã, não, galera Você é bicho Quer ver, ó Vou perder Só pra vocês verem Que eu não tô mentindo Quer ver, mano Eu vou lá E o bicho vai pegar eu, ó Ó Ó pra você ver Que não é Ó pra você ver Que não é zoação nem nada Ó, ó, ó Olha lá o oinho Você viu o oinho Eu vi o oinho do bicho, mano Eu vi o oinho Agora eu vou lá de novo Pra vocês verem Que eu não tô mentindo, mano Eu vi o oinho lá Aqui Olha pra você ver Se não vai vir o oinho Pegou Tem um aqui, ó E esse bicho vim rapidão demais Eu vou dar um tiro nê Com a lanterna aqui Agora eu, galera Mas Eu sei que tem um aqui, mano Consegui chegar Aí de novo A lanterna enfraquece Bem na hora errada, ó Ah, não Meu Deus do céu, né Galera Uma hora da manhã Consegui chegar Uma hora da manhã A lanterna enfraqueceu aqui Você ia andando Mano, uma hora da manhã Duas horas da manhã Consegui chegar, mano Olha lá A lanterna fraca O que eu faço? Eu vou ter que ir lá, né, mano Tá acabando a pica Eu não sei jogar, mesmo Galera Eu acho que vou jogar mais rápido Que uma hora da manhã Duas horas Que eu vou jogar mais rápido Três, quatro, quinzeis Certo, quatro horas Quer ver? Vai pegar Eu é agora Não vou nem assustar, não Quer ver? Ah, Maria Assustou De novo aqui Não dá, não Eita E nessa porta aqui, ó Ah lá Não, esse bicho é uma bosta, mano Esse bicho vem cá Em cima de mim de novo Ele vai ver Lembra que eu não assustei Ah Não, não dá, não Não dá, não Esse bicho aqui Não dá, não Não Não, não, não Você tá doido Ah, ver, Maria Ah, ninguém aguenta não, velho Ninguém aguenta não Meu celular vai estudar um PT aqui Mas não Resolveu o problema Mano, vamos começar de novo Então, né, galera Aquele bicho do caralho Toda hora ele vem cá Mano Tipo, galera Eu tô com bastante merda Tô com pressentimento não bom Ah lá Pegou Você viu? Você viu? Eu ouvi, mano No canto, mano Vocês precisam no canto Pra vocês verem, galera Sim, você vai dar uma panela Tudo bem E volta Ei, não Tem dó disso Não, eu quis pensar Em voltar aqui Ó Quer ver agora Olha lá Quer ver? Uma hora da manhã Será que eu vou conseguir passar de duas Mano Olha lá Lanterna já dá Nos conforto Bichinho bonito Bichinho fofo, gente Ah, eu vou ficar no quarto Caralho Caralho Caralho, velho Mano, esse jogo Tipo, ele é muito foda Muito foda Olha lá Me pegou Duas horas da manhã Que bicho Fui da bosta Ah não, mano Que bicho Fui da bosta Galera, eu vou tentar a última vez Pra mim poder finalizar esse vídeo Beleza, mano? A última vez Se eu conseguir passar Noite de três Porque Já tá quinze minutos E poucos minutos E segundos de vídeo Mano E não dá Depois eu vou tá trazendo A segunda parte dois Então desse vídeo Então, mano Vou tentar aqui Vou ficar aqui só dentro do quarto Também Ah, mano Vambora Vambora Galera Esse jogo, mano Como eu disse Pra vocês Olha lá Você viu No cantinho É nos conformes Tá ligado Mas É isso, né, mano Ali eu já sei que tem um Eu não vou Lógico que não, né Eu vou Onde é que tem uma pessoa Eu tô louco, né, mano Eu tô louco Mas Vamos sair daqui Vamos lá Tá difícil Pra dar uma hora, hein Ah, Maria Esperando, galera Opa Opa, opa Não tô gostando Lanterna fraca A pilha cabana Tem um ali Que eu sei Que eu não vou Então não vou lá Não Vou caçar Um daqui Tem um pra que Ah, bichinho Adorável De fofo Ó, dózinho Olha o oinho Desarço Aparece o olho Desas caramba Ah, ninguém aguenta não Uma hora da manhã Galera Vamos tá tentando Passar pra terceira Que eu só consegui A segunda E Tomara que eu não vou Desagravar outro vídeo Da parte 2, mano Tomara que eu passe Aqui agora Nesse instante Então Vamos gostar Quer ver Tô pegando flaca, bichinho Tente se acostumar Não, que é mais Tipo, que é mais rápido Do que eu Não, mas É Duas horas da manhã Minha lanterna Está normalmente Perfeita Mano, você vai lá Até me enfraquecer Eu vou correr pro quarto Eu vou ficar lá, beleza Mano, eu vou ficar lá Porque Eu vou ficar debaixo Da cama, mano Que eu tenho muito medo Eu tenho muito medo Olha lá Quer ver o bicho pegar eu? Olha lá Olha lá pra você ver Ah não, ninguém cuida não Mano, mas que bosta Desse cara, velho Ah não Você tá doido Nem, nem Não dá não Então galera Eu não consegui Passar pra noite 3, mano Tô na noite 2 ainda Então eu vou estar trazendo Segunda parte da noite 2 Beleza O nome vai ser Do vídeo vai ser Segunda parte da noite Da noite 2 É Five Night and Fred Beleza, mano Então galera Meu vídeo é esse Deixa seu like aí E até mais É Nois Falou galera Falou Falou galera Falou galera Obrigado.